Amaró Blue Power Seu problema chegou Hoje me di cuenta que não está comigo E recuerdo tua espalda no largo caminho Hoje me di cuenta que já não é o mesmo E recuerdo tua espalda no largo caminho E não te han dormido Não recolhiste nada Não perguntaste nada Mas te levaste até a minha mirada E aunque quero ocultar o que sinto É difícil, mas eu aceito Se vai o vento e a noite E ao chegar o dia Tu também Te fuiste en uma lube branca Sin mirar atrás Dibugaste um arcoiris Con sabor a amar Quanto, 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 quanto te amo Quanto, 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 quanto eu te amo Para essa mulher Eu tenho inventado esta ilusão Por ti Quando, quanto, 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 quanto Pero a ti não te posso fingir Corazão, me duele o coração Outro sueño que termina aqui Corazão, me duele o coração Outro sueño que termina aqui Panaderia Jeremias, 33.3 O melhor serviço encontra aqui Amarogo Power, volume 2 Os caminhos da vida não são como eu pensava Como os imaginava, não são como eu creia Os caminhos da vida são muito difíceis de andar Difícil de caminá-los e não encontro a salida Eu pensava que a vida era distinta Quando estava pequeno eu creia Que as coisas eram fáceis como ayer Que a minha vida e cita-buena Se esperava por darme tudo o que necessitava E eu me dou conta que tão fácil não é Porque a minha vida já está cansada De trabalhar com a minha irmã e com a mim E agora com gosto me toca ajudar E por mim ela está no fim Por ela lucha nesta que me muera E por ela não me quero morir Tampouco que se me muera, minha vida Mas que vai se o destino é assim Os caminhos da vida não são como eu pensava Como os imaginava, não são como eu creia Os caminhos da vida são muito difíceis de andar Difícil de caminá-los e não encontro a salida Alonso Reyes e Alfonso Quintero Amaró Blue Power Vol. 2 Ven por favor Quero tenerte No tardes más Puedo perder la razón No hay condición Que eu não posso aceitar Para lograr Tener de novo Tener de nuevo Tener de nuevo tu amor Y es que no puedo alejarme Aunque eso es lo que pretenden Aquellos que no nos quieren Les daño a nuestro amor Juré quererte Juré quererte por siempre Hasta el fin de nuestros días Y más allá de la muerte Sé que te voy a querer Ya no sufras Dios dará la razón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Muy bien sabes Tuyo es mi corazón Que digan lo que quieran Que hable mal de mi Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz Que digan lo que quieran Que hable mal de mi Mi amor no te preocupe Y yo te haré feliz DJ Axel Machuca Amaroplo Power Itacagua Abozano Argentina Para que desear tus besos Si tus labios no quieren Porque soñar un amor Que no existe en ti Porque fijar la esperanza En algo que ella ha muerto Si al final de la ilusión No hay un día que no sea gris Si, si Siempre semillas de amor En colma de este niño La cuide con ilusión Yo que sembré tierra mala No lo supe sembrar Pero creo que sembré bien Dios me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala Porque no nació En ti El amor que yo soñé Nunca floreció En ti El amor que yo soñé Nunca floreció